Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V e é o seguinte galera, essa semana, essa semana eu sei que hoje é sábado, mas até o dia 17 o GTA V Online vai entrar com algumas ofertas, recompensas triplas e muitas outras coisas vamos lá, vamos começar então, é o seguinte hein a princípio o modo de jogo de derby, de demolição do GTA V Online Arena War está pagando recompensas triplas esta semana além de estar com pagamento mais alto esta semana, os jogadores vão poder obter até 50% de desconto em imóveis, atualizações e personalizações relacionadas à arena também, os trabalhos do RC Bandito Races e Premium Deluxe Repo também pagam recompensas em dobro, também até 17 de junho os prêmios Business Battle desta semana incluem uma chance de Brute, Bolocan e Chariot T com o prêmio principal sendo Pegas e Toretto vou listar para vocês aqui os descontos desta semana Arena War Arena War Workshop, 50% de desconto Garagens na Arena, 40% de desconto Mecânica de Arena, 40% de desconto Tendo o mecânico OMW de Benny e especialista em armas Todas as variantes de atualizações de veículos de guerra na arena estão com 40% de desconto O Bruce, Brutus, Cerberus, Deadbike, Dominante, Empalador, Imperator, Easy, Squash, Scarvelio, Slavan e ZR380 Também você vai poder encontrar outros veículos civis com desconto RC Bandito está com 35% de desconto Invadir e persuadir o tanque RC, 35% de desconto Grote Italy GTO, 35% de desconto E Scheister, Deviant, 50% de desconto Também os membros da Twitch Prime que vincularam a sua conta Rockstar Vão receber 200 mil dinheiros esta semana Só por você fazer o login E você vai ter a oportunidade também de ganhar durante as próximas 3 semanas Mais 200 mil dinheiros no GTA Além do que, os membros da Twitch Prime Podem obter desconto no supercarro Anis RS7B E no Pegas Infernos Classic Além de um desconto na propriedade Arcade do PixPitch Então é isso galera, essas foram as atualizações do GTA V esta semana Se você ainda não pegou nada disso Aproveite para poder jogar o modo Arena War E receber mais grana, mais recompensa Também poder comprar tudo o que você está precisando no GTA V Beleza? Agradeço muito sua audiência Já se inscreve aqui, já deixa o like se foi útil para você Já se inscreva no canal E já compartilha com seus amigos também Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo E eu fui!